Diretamente do site Alexandre Veículos para sua casa, hoje eu trago muito mais do que um simples veículo, eu trago a tranquilidade financeira, eu trago um dos veículos mais econômicos da categoria, eu falo deste Hyundai HB20 1.0 Comfort Flex ano 2017, certamente a opção mais econômica do mercado, além de um carro compacto, ideal para o dia a dia, ele é completo e conta com apenas 74 mil quilômetros rodados, além de airbag, ABS, direção hidráulica, ar-condicionado, enfim, todos os itens de série disponível neste lindo HB20, que está anunciado aqui no Alexandre Veículos por R$ 56.900,00, então, vem que a hora é agora e o tempo não para, meus amigos!